Olá, telespectador da TV Mar, canal 525, um ótimo dia pra vocês, estamos começando, está no ar mais uma edição do programa TV Mar News. Daqui pra frente, na próxima hora, nós vamos trazer os principais assuntos para você. As notícias que repercutiram em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, nas últimas 24 horas. 8 da manhã, 33 minutos em Maceió. Eu, Viderlan Araújo, peço licença para ficar em sua companhia na próxima hora, trazendo esses principais assuntos. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e por lá você acompanha a programação da TV Mar, canal 525, com tudo em alta definição. Acompanhe também as nossas redes sociais e baixe o aplicativo TV Mar para seu smartphone. Lembrando que esse programa, na íntegra, será exibido também no nosso canal no YouTube, em que você vai poder acompanhar todos os detalhes, as entrevistas de estúdio e a movimentação pelas ruas da capital alagoana na manhã desta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Estamos encerrando o mês, né? Como tem passado rápido, 2021 foi assim em 2020 e agora em 2021 já estamos nos preparando para entrar no mês 5. E você daqui a pouco vai poder acompanhar muitos assuntos e muitas informações nesta edição do programa TV Mar News. Lembrando sempre que o programa tem um oferecimento de plano de saúde Apivida, uma das maiores operadoras do país. Uma credibilidade que traz para você mais de 20 anos no mercado notológico. São 4 milhões de clientes no Brasil, mais de 40 anos na área de saúde, 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Dias melhores virão. E não esqueça, pensou em plano de saúde Apivida, saúde para valer. Abrindo o programa de hoje, como de costume, vamos dar uma olhada então nos destaques da Gazeta Digital. O mais completo também, volume de informações para você através do tablet, do smartphone, do seu PC. Pode acompanhar exatamente as informações. E como destaque, nesta quinta-feira, dia 29 de abril, Alagoas fecha com mais de 9.500 postos de trabalho no primeiro trimestre. Os dados do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, do Caged, divulgados ontem, apontam Alagoas como o estado brasileiro que mais fechou postos de trabalho no mês passado, com saldo negativo de 8.310 pessoas demitidas. Foram 18.122 demissões contra 9.812 admissões. Este é o terceiro resultado negativo do ano. No acumulado do primeiro trimestre, Alagoas fechou 9.534 vagas no mercado de trabalho, num total de 38.652 empregos extintos para 29.118 contratações. Detalhes você acompanha na página B1 da Gazeta Digital. Bolsonaro ironiza CPI e vê carnaval fora de época. Agora é lei. 5% do ICMS vão para combate ao câncer daqui a pouco. E esse é o tema da análise do jornalista Arnaldo Ferreira, ainda hoje, nesta edição do TV Mar News. Alagoas teve 2,7 mil acidentes de trabalho no ano passado. Área de risco, realocação de hospital segue sem definição. Observatório alerta para alta incidência de casos, óbitos e internação por Covid. Isso acaba provocando exatamente um risco muito grande. E a flexibilização da fase vermelha de distanciamento social, principalmente no que tange a reabertura das praias no final de semana, pode provocar ainda um aumento nesse número de casos. Prefeitura recolhe 40 toneladas de lixo em Grota do Jacentinho. Bares e restaurantes de Alagoas cobram flexibilização maior. Esses são os destaques da Gazeta Digital, que você acompanha já pronto para você, através de todas as plataformas e dos recursos tecnológicos. Eu quero trazer agora o repórter Fernando Palmeira, ao vivo pelas ruas da capital Lagoana, vai trazer o drama de uma mãe para conseguir um medicamento para a filha de apenas 13 anos. Ela diz que o remédio só tem sido obtido sob processo jurídico. E a família espera mais unidades desde julho do ano passado. Mas o governo do estado não tem previsão de entrega deste medicamento. Acompanhe. Fernando Palmeira, bom dia para você, apesar de tudo. Bom dia também para o repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Traga para nós o drama vivido por esta mãe, Fernando. Só Jesus na causa para esses problemas graves de saúde que atingem a comunidade com a pandemia, que atingem idosos, que atingem também crianças, como é o caso. Bom dia, viu, Videlã? Bom dia para você, para toda a equipe, para todos os nossos amigos que nos assistem. Pois é, nós estamos aqui no Castelo Branco, bem perto da TV Mar. E vamos enfocar esse problema grave que a mãe, a família, aflitos o tempo inteiro, correndo atrás daquilo que lhe é de direito, que é para trazer medicamentos que só o governo tem condições de trazer, principalmente para essa população de baixa e pequena renda. Trata-se da menor Lara Caroline. Ela tem a síndrome de Dravet, epilepsia monoclônica grave. E só a sua mãe, dona Dacia Almeida, que está aqui conosco, é quem pode falar desse drama constante, dessa luta, dessa correria em busca de medicamentos, que quando se consegue, a pequena, tem a saúde recuperada aqui, a nossa Lara Caroline. Fique à vontade para falar desse drama e dessa sua correria constante. Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Darcy, eu sou a mãe da Lara e venho em constante guerra contra o Estado de Alagoas, principalmente contra o governo, do governador Renan Filho, porque desde que ele assumiu, há sete anos, que eu não recebo a medicação da minha filha, Lara Caroline, que é o ospolote, é o medicamento que dá qualidade de vida à minha filha, é o medicamento que fez com que Lara começasse a andar, falar, parar de babar e deixar os internamentos. Lara é uma criança que hoje está com 13 anos, ela não tem só a síndrome de Dravet, ela também tem o autismo, e eu estou quase louca, tomando também duas medicações, passando 72 horas sem dormir, porque eu já falei com o secretário Alexandre Ares, já falei com a assessoria dele, que ele mandou entrar em contato comigo, já falei com o jurídico também da Farmex, que me disseram que até o dia 9 do ano passado, de 2020, ia fazer a compra do medicamento para um ano, e essa cotação que eles dizem que está em andamento, que o processo é demorado, a licitação demora sete anos. Já sete anos que você louca, já judicializou, está na 28ª vara cível da infância e da juventude, e isso não avança? Não avança, aí é outro drama, aí a gente sai do governo do Estado, que é a obrigação de dar o medicamento da pessoa com deficiência, que tem os seus direitos só no papel mesmo, porque na prática a gente não tem, e aí o que é que acontece? O processo da Lara era da 28ª vara, onde a juíza Fátima tomava conta, e fizeram um... Fátima Piroá. Isso, a doutora Fátima Piroá, e aí mandaram para a 30ª vara, onde fizeram essa 30ª vara para tomar conta desses processos. O que é que acontece? A 30ª vara, para poder liberar o último alvará de compra do medicamento da Lara, que eu recebi em junho a julho do ano passado, que o medicamento deu até janeiro, agora de 2021, passaram nove meses para poder sair esse bloqueio. E aí mandaram novamente agora de volta o processo da Lara da 30ª vara, a outra juíza, Isabelle Coutinho, mandou de volta para a 28ª vara, e a doutora Fátima Piroá não está aceitando. Eu queria saber dela o porquê de não aceitar. Porque a Defensoria Pública, a doutora Tayana, que é a defensora responsável do caso da Lara, eu só tenho a agradecer. Ela está junto com a gente, ela está fazendo o que pode. Só que a juíza da 28ª vara não está aceitando o processo novamente. Aí eu fico entre a cruz e a espada. Por quê? Nem 30ª vara, nem 28ª vara, nem governo do Estado, nem secretário de saúde. Hoje parece que acabou. A deficiente, acabou o câncer, acabou todo tipo de doença. Hoje é só Covid e vaga de hospital. Então, a gente é esquecido. E principalmente os pais, os responsáveis das pessoas com necessidades especiais. Eu não trabalho porque eu não quero, eu não trabalho porque eu não tenho com quem deixar a Lara. Lara é minha vida, eu só tenho a Lara. Então, hoje eu venho aqui, pedi um apelo de uma mãe. E lembrando que não só é eu que estou nessa situação, são também as outras mães, que também passam pela mesma situação, pelos medicamentos de seu filho. E hoje, minha filha, se para de tomar o medicamento bruscamente, ela pode ter morte súbita. E eu tenho tudo isso em relatório, eu tenho tudo isso já no processo. E eu fico assim, quase louca, passando tempo sem dormir, atrás de um, atrás de outro, e eu não vejo nada. Nada. A Defensoria Pública está fazendo seu papel, o Judiciário também. O Ministério Público, em que ponto está nessa causa, já participou de algum desses momentos? O Ministério Público está decidindo, está decidindo se vai ficar na 30ª vara ou na 28ª vara, já que a doutora Fátima não está aceitando. O que eu pude fazer, o que eu posso fazer, eu vivo ligando. Eu já falei com todo mundo responsável, do governo, assessoria de governo, e tudo. Agora, a última tentativa foi mandar para o e-mail da agenda do Renan Filho, para uma audiência com ele direto, porque só falta agora, diretamente, eu ir até ele. Você tem trocado figurinhas com o secretário de saúde, zap vai, zap vem, letras garrafais. Tenho. Eu falei com o Alexandre Ares, contei toda a minha história, mandei tudo pelo direct do Instagram, e ele simplesmente perguntou qual a medicação. Aí pediu para a assessora entrar em contato comigo, ela entrou, muito educada, tudo, não tenho o que dizer dela, que ia fazer a compra e ia dar uma prioridade. Até agora, nada, nada de resposta. Aí fui, entrei em contato com o Marcos Ramalho, que também é médico, que é também do bombeiro, e é vice-secretário de saúde, e ele me respondeu até, quando eu disse, a história da Lara tudinho, se podia fazer alguma coisa, me respondeu até em taja alta, tudo maiúsculo, como dizendo, a mãe já está sabendo que a compra vai ser feita para um ano. E eu respondi, também em maiúsculo, olha, eu sou a mãe dela, não é outra pessoa que está falando com você, eu é que estou atrás da medicação. E aí ele disse que estava em cotação e que ia fazer a compra emergencial, só que não faz, não fez. Aí depois eu disse a ele, essa licitação está sendo feita há sete anos, é desde que o Renan Filho assume que eu não recebo o medicamento da minha filha. Darcy, você está realmente numa situação de uma missão muito penosa, de um lado uma menor, uma criança aqui, 13 anos de idade, com essas comorbidades, do outro lado, sua mãe idosa, também carente dessas ações, de tudo isso ser resolvido, fique à vontade para falar diretamente para as autoridades, das quais você depende, essa criança também, desses medicamentos, que só o governo tem condições de colocar aqui para que ela melhore cada vez mais sua condição de saúde. Eu peço aqui, encarecidamente, que não é um favor que eu estou pedindo, é um direito, aí eu pergunto também, essa cartilha do ECA, o direito da pessoa com deficiência, só existe no papel? Porque é o que eu vejo, só eu e Deus aqui, e todas as três horas que têm me segurado, é o texto da misericórdia, porque eu estou tomando a prazolã e a rivotril, para que eu possa estar aqui ainda firme, passando 72 horas sem dormir, tudo isso por causa de quê? Do governo do Estado, e não tem o apoio de ninguém, Conselho Tutelar também, a gente só vê para defender o quê? Como é o nome de menor infrator, mas uma pessoa com deficiência, uma pessoa com necessidades especiais como a Lara, que tem uma síndrome rara, que é a síndrome de Dravet, onde a cada 40, 50 milhões de pessoas no mundo tem uma síndrome como essa, aqui em Alagoas tem a Lara, só que eu conheço, e aí eu fico nessa luta, pedindo, se humilhando, para poder, a minha filha ter uma qualidade de vida, a Lara, antes desses medicamentos, que são todos esses que ela toma, esse é o medicamento importado que a Lara toma, que custa aproximadamente 4 mil, o frasco, eu não tenho condições de comprar esse medicamento, e é o que mantém a minha filha bem, a Lara toma esse outro, que também é uma confusão, uma guerra para receber também, esse daqui eu nunca recebi, que é o frízio, que é o clobazan, que é o medicamento, que também é de direito pelo governo federal, eu recebi ele, e o topiramato, junto pela Farmex, e é administrativo, e olha o que são processos que eu dei, judicial, e nada resolve, esse é o único fenobarbital que eu consigo receber com a receita da neurodela e qualquer posto de saúde, até, como é o nome, é o único que eu recebo pela prefeitura, mas pelo governo do estado, que são esses três aqui, que mantém a minha filha viva, eu não consigo, é uma luta, esse daqui eu recebi o mês passado para um mês, e aí eu botei para o programa Remédio em Casa, aí quando eu liguei para lá, já desesperada, foi que uma filha de Deus lá que atendeu, a funcionária, e aí depois no outro dia chegou o motoqueiro aqui trazendo para mais um mês, mas esse daqui acabou e são nove caixas no mês, aproximadamente as nove caixas dá uns duzentos a duzentos e poucos reais, e eu não tenho como comprar, eu já comprei mais de três meses aqui no cartão dos vizinhos, e estou devendo, quer dizer, tudo isso eu tenho que passar, tenho que me humilhar, tenho que me expor por um direito de uma criança, tudo isso, isso é revoltante, eu estou com crise de ansiedade, de pânico, de depressão, tudo por causa da salta de medicamento da minha filha, e cada comprimido desse daqui que vai acabando, que é o ospolote, o importado, é o meu desespero, eu pego para dissolver o remédio para dar à menina, já me tremendo, porque eu sei que vai acabar, e a menina não tem como se manter sem o medicamento. A nossa solidariedade, a dona Darcy Almeida, a Lara, a todos, enfim, da família, aqui a avó da Lara, e a gente mostrando, Lara, vem para cá um pouquinho, Lara, por favor, e a gente mostrando aqui, essa realidade, e a gente lamenta muito, esse tipo de ansiedade, vivida pela mãe, e por esse drama, até a imunidade da Lara, é algo preocupante, no momento desse também, de pandemia. Aqui da casa da Lara, de dona Darcy Almeida, mais uma vez, da nossa solidariedade, Fernando Palmeira, para a TV Mara News, e a gente segue com você, meu caro ouvido, Erlan Araújo. Um abraço para a dona Darcy, um abraço também, da nossa equipe inteira, para a Lara, e Fernando Palmeira, esse tipo de caso, que você está trazendo, aqui para o nosso telespectador, com as imagens do Chico Nogueira, essa família, é apenas mais uma, que sofre com descaso, quando se trata, das questões essenciais, de saúde no Brasil. E o que me deixa triste, é quando nós estamos aqui, vendo vez ou outra, as autoridades, comemorando avanços da ciência, comemorando avanços, para tratamento das pessoas, e quando nós enxergamos, uma família vivendo um drama, como esse, eu como brasileiro, fico muito envergonhado, e se tivesse no posto de gestor, também teria vergonha, por deixar faltar medicamento, para uma pessoa que precisa, de uma medicação regular, ficar dependendo de migalha, ficar dependendo de ajuda, das pessoas, dos vizinhos, como a própria mãe disse, que não tem mais a quem recorrer, porque já tentou passar, esse medicamento, no cartão dos vizinhos, e tem ali, toda a sensibilidade, da vizinhança, para poder, passar por constrangimento, porque você precisa, se colocar, numa condição constrangedora, para poder, ter a medicação, e evitar, que os problemas de saúde, sejam bem maiores, para a Lara, observe a situação, dessa mãe, você coloca, gera um filho, e acaba tendo, muitas vezes, a alegria, a felicidade, em tê-lo, em tê-lo no convívio, mas ao mesmo tempo, a incerteza, desta continuidade, diante de um quadro, de saúde, que pode oscilar bastante, se faltar essa medicação, então, é preciso o apoio coletivo, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, do governo de Alagoas, para poder tentar, minimizar, a dor, a incerteza, desta mãe, que tem também, o seu quadro de saúde, por tabela, prejudicado, comprometido, então, dentro dessa ideia, nós ficamos aqui, na torcida, que uma solução, possa ocorrer, mesmo que nós, estejamos aqui, falando de valores, o preço do medicamento, altíssimo, o governo, a Prefeitura, e também, a Secretaria Estadual de Saúde, principalmente, precisa dar uma solução, para esse problema. Vamos dar sequência, aqui, ao programa, eu quero também pedir a sua atenção, telespectador, para falar que, durante o período de pandemia, foi registrado um aumento de divórcios, durante esta situação, estamos há quase dois anos, praticamente dois anos, vivendo esse cenário de pandemia, de isolamento social, e esse isolamento social, acabou acelerando, também, alguns relacionamentos, o fim, o término de alguns relacionamentos, outros foram marcados, por longas crises, que resultaram, também, nesse aumento considerável, de divórcio. Segundo o Conselho Federal, do Colégio Notorial, do Brasil, segundo o semestre de 2020, teve um recorde, de dissoluções matrimoniais, com 43.859 registros, chegando a um aumento, de 15%, muito acima, da variação anual, que é em torno, de 2%. E aí, nós vamos conversar, a respeito desse assunto, com a advogada, Sumari Rahé, para saber, se há formas, mais ágeis, e amenas, de passar, por um divórcio. Sumai, muito obrigado, inclusive, por estar aqui conosco, no estúdio, vamos falar um pouquinho, a respeito dessa situação, como o divórcio, pode ser resolvido, de forma mais simples, e menos traumática, até que ponto, quem está na mediação, quem faz ali, o processo consensual, quem trabalha também, mediando esses conflitos, gerenciando essas crises, tem um papel fundamental, nestas horas, bom dia. Bom dia, Viderlan, bom dia a todos, que nos assistem, houve realmente, esse aumento significativo, no ano 2020, as emoções, muito afloradas, levaram, a destruição, de vários casamentos, infelizmente, e um processo, de divórcio, ele é muito doloroso, porque ele envolve, sentimento, as pessoas passam, de amigos, de amores, para inimigos, na verdade, é um relacionamento, que precisa ter continuidade, principalmente, quando tem, filhos envolvidos, e, em regra, os divórcios, por envolver, tantas emoções, em regra, eles são litigiosos, que é quando, ou uma das partes, não está, satisfeita, com a partilha de bens, com, existe algum desacordo, entre eles, ou não quer mesmo, propriamente, divórcio, então, para isso, existe o divórcio litigioso, diferentemente do consensual, que é quando as partes estão em consenso em todas as questões. Para esse divórcio litigioso ser de uma forma mais amina, hoje, nós utilizamos a mediação, a mediação, as pessoas procuram, existem duas maneiras, de passar pela mediação, ou num processo judicial, porque, em regra, quando as partes dão entrada num processo de divórcio, ou qualquer outro tipo de processo, em regra, a primeira audiência que eles irão participar, é uma audiência de conciliação, ou de mediação, porém, infelizmente, as pessoas podem até questionar, ah, mas eu já passei por uma mediação, e não foi bem assim, como ela está falando, infelizmente, o processo, o judiciário, altas demandas, um número reduzido de servidores, de juízes, então, é impossível utilizar a mediação da maneira como deveria ser. Então, tem a forma judicial de passar, mas, hoje, as pessoas também têm a opção de procurar, aqui no estado de Alagoas, uma câmara privada de mediação, conciliação e arbitragem. Agora, antes de chegarmos exatamente nesse ponto dos serviços, o desenho de um divórcio, Sumai, ele é feito de uma maneira, na verdade, acaba sendo feito da forma mais distinta possível, né, cada história, cada frustração, existe muitas vezes o término das relações emocionais, e eu gostaria que você falasse para uma relação que está começando agora a se discutir um processo de divórcio, quais são os primeiros passos antes de chegar exatamente no ponto dos serviços e da concretização desse divórcio? Como advogada de família e como mediadora, um conselho que eu dou, não se divorciem, né, que o divórcio seja a última opção, porque é muito doloroso, e é um processo que não envolve somente as partes, envolve os filhos, muitas vezes os filhos precisam de tratamento psicológico, envolve a família desses cônjuges, envolve amigos, então é um processo que todo mundo sai perdendo. Então existe tantas outras formas, né, uma terapia, uma conversa, invista no seu casamento, porque as pessoas acham, né, tem essa falsa ideia de que vai resolver o seu problema com o processo de divórcio, ah, não dá mais certo, eu vou me divorciar, e não é bem assim, o que mais a gente vê é pessoas destruídas, é pessoas querendo destruir umas às outras, porque parece que a partir do momento que ela escuta a palavra divórcio, divórcio, quero me separar de você, ali é uma bomba que as pessoas, né, invertem as posições, né, como eu falei, passam de amores para inimigos. Então o conselho que eu dou é que o divórcio seja sempre a última opção, porque realmente é um processo longo, né, um processo judicial e regra, ele leva de 3 a 5 anos para ser concluído. E um processo de divórcio, as pessoas parecem que elas param no tempo, enquanto aquela sentença não sai, parece que elas param as suas vidas e vivem em função de atingir o outro. Aí entra alienação parental, né, porque é uma forma de você atingir o pai da criança, por exemplo, entra um processo de danos morais, então é tanta situação envolvida, né, que realmente é muito complicado. Então o conselho que eu dou, evitem o divórcio. Realmente tem casos que não tem como, é necessário, né, existe violência doméstica, cada caso precisa ser analisado, né, de acordo com a sua situação. Mas é muito complicado, viu? Sua mãe, agora eu gostaria também até de tentar encontrar respostas, e você como especialista poderia até tentar trazer com mais clareza para o nosso telespectador, esse número de casos de divórcio durante a pandemia, por exemplo, a ausência de audiências presenciais e apenas por recursos tecnológicos, isso também acabou contribuindo para esse crescimento, na sua opinião, no número de divórcios durante a pandemia? Eu acredito que não. Facilitou, né, essa questão da audiência online, facilitou tanto para o judiciário quanto para a Câmara Privada, por exemplo, porque as sessões de mediação, de conciliação, elas podem ser tanto de forma presencial como de forma online. Mas eu acredito que não foi um fator primordial para esse aumento de divórcios, não. Antes, o que chegava muito no escritório, um dos motivos que mais fundamentavam a ação de divórcio era a traição. Já agora, nessa época da pandemia, foram com... Para quem está do lado de fora, são situações até furteis, que você pensa, nossa, mas estão se separando por conta disso? Mas aí, imagine você conviver 24 horas com diferenças. Pessoas perderam seus empregos, mães que trabalham fora, tiveram que trabalhar home office e acumular suas funções como mãe, criança birrando o dia inteiro. Muitas viraram professoras porque teve a questão das aulas online. Então, tudo isso gerou muito espiral de conflito que, infelizmente, destruíram muitos casamentos. E as pessoas, nesse auge das emoções, não conseguiram dar conta, sabe? E acharam, muitas acharam que a melhor solução seria um divórcio. Nós estamos conversando com a advogada Sumayla Ré, que fala sobre o aumento de divórcio, a importância também de uma boa mediação, de um entendimento entre o casal e também o aumento de divórcios durante a pandemia. Quando se fala exatamente de casais que apresentam uma certa ideia consensual para poder concretizar o divórcio, fica tudo muito mais fácil quando existe, por exemplo, uma concordância em relação à partilha de bens, a outros aspectos também, acaba transformando o divórcio até de uma forma bem mais rápida, Sumayla? Seria o ideal que fosse consensual, porque é muito, muito mais rápido. Para ser consensual, as partes precisam, óbvio, obviamente, estarem de acordo com todas as questões do divórcio e quererem realmente divorciar. Então, esse divórcio pode ser feito de forma extrajudicial num cartório. Mas, para que seja feito num cartório, que leva em torno de semanas ou meses, é tudo muito rápido. Para que ele seja feito de forma extrajudicial, num cartório, é preciso que não haja filhos menores, não haja incapazes, e a mulher não esteja em estado gravídico. Porque aí, nesses casos, continua sendo um divórcio consensual, porém, é necessário que seja por via judicial. Não é tão demorado quanto o litigioso, mas, assim, demora um pouco mais. Casos que, antes da pandemia, a gente conseguia resolver em torno de um ano no judiciário, hoje em dia, ultrapassa bem mais que isso. Mas o ideal é que seja consensual para o bem de todos os envolvidos. Sumai, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes aqui no programa. A TV Mar estará sempre de portas abertas para recebê-la aqui no nosso estúdio, tá bom? Eu que agradeço. E quem tiver alguma dúvida, tem a Câmara Mani, www.câmaramani.com.br. Procura o pessoal lá, que eles estarão disponíveis para toda e qualquer informação a respeito dos métodos, que são tão novos ainda, de tão pouco conhecimento da população, e que são tão benéficos. Muito obrigado. Conversamos então com a advogada Sumai La Ré, ela que trouxe informações importantíssimas para casais que vivem momentos aí de incerteza, de entendimento sobre separação, sobre divórcio, e o aumento no número de casos durante a pandemia. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News trará mais informações. Não sai daí, é rapidinho mesmo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho